Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sérgio Santana, Mr. Roraima CNB 2023, e vou falar dos 5 fatos sobre mim. Vamos lá? O primeiro fato sobre mim é que em 2022 eu concorri ao concurso do Mr. Brasil como Mr. Cerrado Brasiliense. E foi uma experiência incrível e por esse motivo eu decidi participar novamente esse ano como Mr. Roraima CNB e apoiar as causas sociais e principalmente aos povos indígenas. O segundo fato sobre mim é que eu sou uma pessoa muito leal, muito leal aos meus amigos, muito verdadeiro, muito sincero. Então quem tem minha amizade pode ter certeza que ganha um presentão. O terceiro fato sobre mim é que eu sou uma pessoa extremamente exigente, exigente com o meu trabalho, exigente com as coisas que eu me propus a fazer, então pode ter certeza que eu vou me cobrar muito e vou entregar tudo com muita qualidade e muita eficiência. O quarto fato sobre mim é que eu amo viajar. Amo viajar, gente. Quem não gosta, né? Amo conhecer novos lugares, conhecer pessoas, conhecer a culinária do local. Então eu amo viajar. O quinto fato sobre mim é que eu amo estar em contato com a natureza. Eu amo água, lago, mar, pássaros. Então sempre que eu tenho uma oportunidade estou em contato com a natureza. Esses foram os cinco fatos sobre mim. Espero que vocês tenham gostado. Torçam por mim e conto com a ajuda de vocês. Beijos! Tchau! 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 So how you...